Bem-vindos a mais um Gabino Decorado. E o apartamento de hoje tem 121 metros quadrados com uma cozinha totalmente integrada com a sala. Vem conferir que eu não tenho nem look pra fazer o Gabino Decorado de hoje. Bora lá? Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Gabino Decorado. O decorado, como eu disse na introdução, tem essa puta cozinha, o que? Conceito aberto, tipo o que? Irmãos da Obra, sabe? Tem essa bancada toda de mármore. O que eu achei bonito nesse mármore, que ele é diferente, que além de ele ter o marmorizado, ele tem umas pintinhas pretas. Bem bonito, bem, pelo menos, um estilo diferente do que nós já encontramos por aqui, né? E ele é polido, ou seja, ele é mais brilhante. Eu particularmente gosto dessa ideia de um mármore polido, nessa parte assim, que não seja no piso, sabe? Não, colocaria na minha casa? Não. Mas, é bonito, gente. A gente não pode negar. E utilizou o mesmo tipo de acabamento que está aqui, aqui desse lado, na bancada. Não isso vai aparecer no fundo de todo o vídeo, por quê? Porque aqui é uma casa toda espelhada, como nós vamos perceber. Mas vamos falar da bancada, que é essa mesma cor, né, que está ali do outro lado. E ela é escupida, tá vendo? O que é pia escupida? Já expliquei isso em vários decorados, inclusive vai lá maratonar gabino decorado aqui em cima, os sugeridos pra vocês. Então a pia é escupida, está toda feita direto na pedra, é um pouco perigoso porque pode acumular sujeira, e aí não vai ficar legal com o passar do tempo. Eu amo esse estilo de torneira, essas torneiras grandes, que, pá, sabe? E eu particularmente gosto muito. Aqui na parte de cima, usou um móvel que é mais reflecta, sabe? Que ele é espelhado. Então você consegue, ele reflete tanto a parte de dentro e ele também acaba refletindo a parte de fora, né, porque tem esse espelho transparente. Eu particularmente não gosto, lembrando, gente, que decorado, eu sempre dou a minha opinião, o meu gosto pessoal, que não necessariamente é o seu gosto pessoal. Vamos lembrar que na nossa casa a gente põe o que a gente acha legal. Eu, por exemplo, acho muito legal a cor do móvel embaixo ser diferente da cor do móvel de cima. E a cor desse móvel aqui é um cinzinha bem bonito, que eu gostei. E aqui, diferente dos decorados que a gente tá acostumado, a gente encontrou um fogão. Gabi, mas fogão não é pior do que cooktop? Qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que vai muito da preferência. Eu não acho que faça diferença no seu dia a dia. Eu acho que é questão de gostar. Se você gosta de cooktop, bota o cooktop. Se você gosta de fogão, bota o fogão. Esse fogão, inclusive, da Electrolux é bem bonito, ele é bem grandão, bem robusto, né? Mas a gente tá mais acostumado a encontrar cooktop mesmo. Eu particularmente tô tinha cooktop de indução. Aqui, como todo decorado, a gente tá encontrando a integração da cozinha com a lavanderia. Apesar de ser um apartamento de 121 metros quadrados, ainda que os dois ambientes estão juntos, né? Tem o encontro desses dois ambientes, usou a mesma pedra, até a esculpida mesmo aqui no tanque, bem pequenininho. A parte de cima, a mesma coisa. E até aqui, ó, fez um armarinho. Ou seja, usou todos os espaços. Até espaço pequenininho também tem armário. Aqui ficou a máquina de lavar. Daria até pra ter colocado um móvel alto, né? Pra você colocar vassoura, rodo, enfim. Mas acabou não acontecendo, mas vamos lembrar que é decorado, né? Decorado é pra ficar bonito, não funcional, porque ninguém vai morar nessa casa. Vamos lembrar sempre, por isso que você não vai encontrar um box no banheiro e vocês vão superar, tá bom? Aqui, como vocês perceberam, é integrado, né? Então, quando você sai da lavanderia, você já chega aqui na varanda. A varanda, ela tem churrasqueira e também tem uma piazinha aqui, o que é ótimo ter essa pia aqui fora, porque você não precisa... Aqui fora, né? Parece que é tipo fora da casa. Mas é bom que você não precisa ficar levando toda hora pra cozinha e tal, mas fica a mesma coisa perigosa que eu disse. Essa pia esculpida, branca, principalmente perto da churrasqueira, que você vai jogar coisa com carne. Nossa, perigo, hein? Eu acho perigoso. Eu gosto muito dessas prateleiras que são... Suspensas. Eu falo isso todo vídeo e esqueço o nome, né? É só Jesus na causa. Essas prateleiras suspensas. Aqui a gente tem a mesa de jantar enorme e também o acabamento da mesa é igual a cor da pedra de tudo. Então, assim, o acabamento... Eu acho que deve ter mandado fazer, né? No mesmo lugar, na marmoraria. E aí fez a pedra, gastou um rim rico, né? Assim, pra eu comprar qualquer coisa, se eu pudesse comprar essa taça aqui, se eu vendesse todos os meus bens, eu não conseguiria pagar essa taça. Porque, assim, o bagulho aqui é... É surreal! Esses pendentes lindíssimos, a gente sempre encontra pendentes super diferentes e decorados, né? Um mais lindo que o outro, inclusive, tem vários seguimores colocando esse estilo de pendente na casa, né? Inclusive, a minha amiga colocou um pendente mega lindo na casa dela. A gente vai gravar um tour lá na casa dela e eu vou mostrar pra vocês. Desse lado aqui fez meio que uma adega, mas se vocês repararem bem, ela é uma extensão da sala, né? Então, dá uma coisa contínua no ambiente, né? Realmente, deixa ele totalmente integrado. Então, você pode perceber que o rack, ele é contínuo, ele vai até o fim, a parte de cima onde tem a prateleirazinha também segue o mesmo padrão. Então, eu acho que isso faz com que o ambiente fique ainda mais integrado e também o revestimento que colocou aqui atrás, ó, é o revestimento todo marmorizado, igual tava na bancada, na mesa, em todos os lugares. Aqui na sala, a gente vai encontrar um sofá estilo orgânico, né? A gente já encontrou esse estilo de sofá em um outro decorado, era verde o sofá que tinha lá, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês irem lá assistir, é um sofá bem bonito, inclusive quem fez o projeto desse decorado, né amor? Pelo amor, isso é a Ruda, lembra? Vai lá assistir que foi um decorado bem legal. Eu acho perigoso o sofá branco, já conversamos sobre isso, mas eu acho que a proposta aqui desse decorado é uma coisa mais clean, é uma coisa que aos seus olhos assim fica tudo muito clarinho, muito clean e com muito espelho, né? Não entendi porque a quantidade de espelho num apartamento de 121 metros quadrados que já é grande o suficiente pra isso, né? O legal também quando você tem um apartamento muito grande é você abusar das poltronas e aqui realmente foi abusado das poltronas e essa mesa de centro, gente, que assim, poderia ser facilmente a mesa de jantar da minha casa, porque olha o tamanho dessa mesa de centro. Não, eu tô passada com o tamanho dessa mesa de centro. Aqui tem dois quadros que se pra entrar um quadro desse na minha casa eu precisaria sair. Isso daí não é um quadro, é um outdoor, né? É um outdoor, realmente, amor. Disse bem. Aqui temos dois outdoors. É isso. Ai, meu, olha que eu ia esquecer. Eu pulei que tem um lavabo aqui. Nossa, tá escondidinho, né? Tá escondidinho. Logo aqui, ó, quando você vai entrar a gente vai encontrar um lavabo aqui, ó, que segue o mesmo padrão que tá na casa. O espelho até é o mesmo que é esse espelho fumê, né? Tá vendo que é um espelho mais escuro. A pia mesmo do próprio banheiro do lavabo é essa esculpida. E aqui tem um quadro enorme. Abusou bastante também dos quadros. E tem papel de parede também, ó. Se vocês repararem, aqui tem um papel de parede que é cinzinha e tem até um alto relevo bem pequenininho. Ficou bem bonito, eu gostei. Antes da gente ir pros quartos, eu quero falar sobre esse piso aqui. Eu gostei muito da cor desse piso. Ele é um piso porcelanato que imita madeira. Eu particularmente tô muito timps o porcelanato e eu gosto ainda desse acabamento da madeira, então esse é o que eu sou mais fã. E eu gostei da cor dele porque ele não é tão claro quanto o Betula da Porto Belo que eu já havia conversado com vocês. Ele é um tom que parece um tom mais escuro. Eu achei ele bem legal. Até falei pra Luiz tirar uma foto de perto que eu acho que eu quero ele lá pra minha casa nova. Vamos conhecer os quartos? Bora! Aqui tem um mini corredorzinho e a gente encontra um quarto aqui, outro aqui e outro aqui atrás. Vamos começar por esse quarto aqui que é o quarto do casal. Pode entrar. Entrando aqui no quarto do casal a gente já vai encontrar dois guarda-roupas. Gente, não dá. Dois guarda-roupas. Então desse lado aqui é um pouco maior que ele vai até o final e esse lado aqui é um pouco menor. Me parece até quando você entra num closet assim, sabe? Que os dois lados estão fechados então dá um pouco de sensação de closet. Aqui colocou uma cômoda, dificilmente a gente encontra cômodas indecoradas, né? Mas tem uma cômoda que tá com a função clique nas gavetas. Bem bonito e o acabamento é em laca, esse laca cinza assim que é brilhante, tá vendo? Achei bem bonito. Eu gosto dessa ideia do vidro em cima. Eu acho assim que deve ficar umas marcas de dedo de vez em quando. Deve ficar, mas é bonito visualmente falando. E aqui você tem que deixar coisas pra ficar bonito. Se for pra deixar a bagunça é melhor fechar meu irmãozinho, tá? Aqui a gente vai encontrar a cama com duas mesas de cabeceiras bem bonitas com esse pé de ferro assim, eu achei bem bonito esse estilo dessas mesas de cabeceira. As duas são iguais, né? Às vezes a gente encontra mesas diferentes mas as duas são iguais. Com o mesmo estilo de pendente também com uma cabeceira toda estofada e em cima espelho. Por quê? Porque se tem uma coisa que não foi economizada nesse decorado essa coisa chama-se espelho. Não é verdade, amor? A cama, o quê? Eu tô querendo me jogar mas eu tô o quê? Sem coragem devido aos últimos decorados devido aos últimos acontecimentos, né? Mas o quê? Eu vou testar, amor porque eu tô... Ai! Eu acho que é a Kikika mas o segurança hoje tá aqui na nossa cola, né? Então, vou tropeçar de novo. E aí a gente tá aqui hoje no Gabino Decor... Ai! Pulei, né? Vocês viram aí? Do lado de cá a gente encontra a TV e ele tá todo revestido com um painel, né? Mas também o espaço aqui, gente era bem grande então acho que o painel ficou super ok. Colocaria só uma prateleirazinha em cima pra você conseguir colocar, sei lá... O que que se coloca aqui? Net? Vivo? Aparelhos? Apple TV? Aparelhos? Não, por que DVD? DVD até que somante, tô zoando. Ah, mas... Vídeo cassete. Vídeo cassete. Aí também devendo o tamanho da prateleira e até dar uma escondidinha no ar-condicionado, né? Ah, é verdade. Bom. Gostei também do tapete, gente que facilmente foi cortado ali inclusive. Corta pra aquele detalhe. Nossa, é verdade. Você nunca tinha visto, hein, mano? Você viu, menino? Foi do it yourself, é? Tapete embutido na coluna. Isso aí é nova. E um espacinho que integrou também, né? Tanto o quarto quanto a varanda que tem uma mini varanda e deixou um espacinho assim zen, né? Pra vir aqui, curtir, sentar. Ver essa luminária maravilhosa de... Mano, olha essa luminária de chão. Luiz. Imagine isso à noite. Se eu vender você, eu não pago isso aqui, não. Não pago. Se bem que meus olhos são bonitos. Você acha que seus olhos valem aquilo, então? É isso. Entendi. Vamos fazer um leilão dos seus olhos. Saindo do quarto, vamos conhecer o banheiro, que é enorme. Olha isso. Olha o tamanho desse espelho. Gente. E olha o tamanho dessa bancada também. Deve ter até fazer uma cuba dupla, mas eu acho que soube aproveitar bem o espaço em vez de ter cuba dupla. Tem armário, tem um espacinho aberto pras toalhas que eu sempre acho ótimo. Aqui tem a pia escupida. No banheiro eu acho que a pia escupida é super válida, porque diferente da cozinha que vai deixar alimentos às vezes, vai acumular uma certa gordura. Aqui no banheiro não, né? O máximo que vai acontecer é pasta de dente. Ou então, gente, lembrei de um caso agora. Vamos contar um caso rapidinho. Gabi, na sua casa que a gente gravou uma vez, que o moço contou pra nós, que ele vomitou, chegou, tomou vinho, chegando, passando mal, e vomitou da cuba dele, ficou vermelho, você lembra? Não ia sair aqui. Ia dar ruim. Olha que interessante. Não sei qual é a interessante disso, mas foi a única palavra que veio na minha cabeça. Mas colocou uma borda até aqui, mas assim, não colocou prateleira, não colocou nada, não colocou só a borda. Só decorativo. Então é o quê? Interessante, né? Curioso. 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 A palavra certa é curioso. Nesse lá tem um quadro, que é uma casa cheia de quadro. Tudo marmorizado, tanto o piso, quanto até dentro do box, também é marmorizado. E todo o acabamento dos metais sanitários são rose gold. Saindo do quarto de casal, vamos conhecer esse quarto de solteiro aqui, que é uma pegada, que é uma pegada skatista. É uma outra vibe. Eu achei esse quarto bem bonito, gostei da disposição dele também. Primeiro essa cabeceira aqui, que eu acho bem bonito, que a gente só encontrava geralmente em quarto de casal e a gente está começando a ver esse estilo de cabeceira em quarto de solteiro. Ele dá toda a volta ali na extensão. Então, além de ficar gostosinho na hora de encostar, né? Pra pessoa realmente que vai dormir ali, também fica decorativo e bem bonito. A mesa de cabeceira também é nesse pé de ferro, que é o mesmo estilo que também está lá no quarto de casal. O skate na parede, muito charmoso, dando um charme total na decoração. Eu tenho uma observação a fazer. Fala. Então, é um quarto de skatista coxinha isso aqui, mano. Coxinha, é verdade. Não tem um bagulho riscado, um grafite. Não tem nada, não tem cor. É, o skate está mais ou menos, né? É, não tem tela, velho. Não sabe andar, não. Nutella, não tem tela. Só colocou isso aqui, nunca andou. Não andou. A pessoa que vai morar aqui nunca andou de skate, só colocou. Não, tinha que ter um grafite. Menino, faz... Olha o quadro aqui desse lado. Menino, você foi gênio, Luiz. Luiz gênio. Todo mundo aqui embaixo comentando Luiz gênio. Menino, um quadro desse... Não, não representa. Não, não representa os skatistas. Não, não representa. Não, não anda de skate. Não anda. Certeza. Olha o tapete. Não tem um grafite nesse tapete. Não tem uns desenhos... Não. Não tem esquina. Menino, você é um cara sábio. Não tem uma almofada. Uma almofada meio... Não sei. Não sei. Uma pegada skatista, né? Não. Não, 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 não. Aqui tem um espaço de estudo, também, que tem um budogzinho. Ficou bem gostosinho esse espaço, sabia? Achei bem confortável. Caustofóbico? Talvez. E esse guarda-roupa que eu não gosto. Todo mundo já sabe, porque é de vidro. Não tem TV, não. Não tem. Porque o tempo que ele ia passar assistindo TV, ele falava de skate. Nem vai dar pra jogar no Tony Hawk, não vai fazer nada. Vamos entrar no banheiro. O Luiz já entrou no banheiro, inclusive, mas eu vou entrar no banheiro agora. Sim, tem banheiro nele. Mano, mas... Olha esse banheiro do skatista. É. Olha esse banheiro do skatista. Não. Nunca pegou no skate. Bom, uma pia de apoio, uma cuba, pia não, uma cuba de apoio. Bem bonita essa cuba, inclusive, verde, assim, alta. É bom que não espirra pra fora, porque lá em casa a gente sofre desse problema que a gente comprou essa cuba baixa. A gente abre esse inferno e molha tudo dos lados. Então, prestem atenção isso quando for fazer na casa de vocês. O armário aqui de baixo, cinza, com acabamento em cava. Então, o próprio puxador já é feito na marcenaria. espelhão de ponta a ponta e o mesmo piso e revestimento que é esse marmorizado que também estão nos outros banheiros. Saindo desse quarto de solteiro, direto pra esse... Nossa, esse quarto aqui, né? Tem até uma cama de casal, né? Uma cama de viúva. Acho que é uma cama de viúva. Você acha que é casal? Ah, não. Eu acho que é a menor que a de casal. A menor deve ser a de viúva. Esse quarto é muito fofo. Esse quarto é muito... Esse quarto é na minha cara? Eu gostei, cara. Gente, esse quarto é muito a minha cara. Sério, eu achei lindo. Gostei da cabeceira aqui toda estofada. Gostei do detalhe do outro lado de estudo. Então, tem a mesa de estudo, a mesa de cabeceira que serve além de apoio pra mesa de estudo, também serve de mesa de cabeceira. Então, tem uma continuidade. A única coisa que eu não gostei mesmo desse quarto foi o guarda-roupa, que ele é de... de vidro, né? Única exclusivamente por isso, mas assim, adoro essa parte com borda preta, com as ferragens pretas, né? Então, se fechasse, eu acharia esse quarto perfeito. Poderia mandar lá pra casa, assim. Até os quadros, assim, com essa borda em pinos, tá vendo? Dos quadros, esse acabamento em pinos. Eu gosto muito da combinação do rosinha com pinos e aqui tá meio que esse encontro, né? Do rosa com pinos. Eu, particularmente, gostei bastante e não gostei só daí, não. Gostei do banheiro. Apesar do banheiro não ser muito meu estilo, porque tem espelho até nas portas, aqui, ó, como a gente pode reparar, eu ainda assim achei que ele ficou fofo. Ele tá... tendo uma balada. Então, assim... Ficou bem? A gente vai esperar. Tem um You Go Girl. A gente já viu esse quadro em outros decorados. Achei lindo esse quadro, inclusive. Se a gente não era uma filha menina, a gente podia colocar esse quadro, né? You Go Girl. Gosto dele. Achei ele bonito. E aí, o revestimento também é o mesmo, gente, marmorizado, tanto no piso, quanto ali em cima. Acabou! E se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda for inscrito. Comenta, porque o engajamento ajuda muito esse canal a crescer e compartilha com os coleguinhas, porque o compartilhamento ajuda esse canal a crescer, eu pagar minhas contas e a gente ser feliz pra sempre. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!